Vamos ler umas conversas de iFood? Vem comigo se divertir! Hoje nós estamos aqui, ó, no Twitter Chat do iFood Esse é um perfil de humor, não representamos a marca iFood Viu alguma avaliação que merece aparecer por aqui? Nos mande por direct Adorei, começou... Ah, meu Deus, começou... Eu tô começando a desviar, eu tô quase desistindo de fazer isso Adorei, começou a rosca Com certeza, farei a compra mais vezes Resposta Ficamos felizes que tenha gostado Muito obrigado pelo feedback Volte sempre, tá certo Tá certo O comentário em si não é maldoso Se a sua loja é uma loja que vende rosca O que as pessoas vão comer? Comer a rosca? Massa muito dura e pizza muito salgada Resposta Não tem como uma pizza ser de quatro queijos O doce, né? Então, olha só Parece que o cara do iFood foi um pouco grosso Mas e a parte dura? Exatamente, não é? Dominos Pizza Freguesia Nada Boa noite Bom trabalho Beijos Te amo A pessoa tá carente Vai chegando a noite Meus amigos Vai chegando a noite Caldo de cana muito doce Olá, bom dia, tudo bem? Acho que você nunca deve ter bebido caldo de cana A cana é o que faz o açúcar Caldo de cana É o açúcar puro Agora, você vir Colocar três estrelas no estabelecimento Por motivo do caldo de cana ser muito doce Você está de brincadeira Tem de reclamar com Deus Tem de reclamar com Deus Que fez a câmera desse jeito Ou você acha que eu coloquei açúcar no caldo Dá licença, né? Da próxima Pede uma Coca Zero Ou H2O Eles são sem açúcar Cada um Temos que escutar Misericórdia Quem que tá respondendo É a Inês Brasil, mano? É a Inês Brasil que tá respondendo? A pessoa ficou sentida, mano Com caldo de cana ser muito doce A pessoa ficou triste, cara É a Inês Brasil Nós fizemos o mundo Entregador sem educação Cheio de gírias Achando que tá falando com o malandro E pra finalizar Mijou no portão da minha residência Não foi na rua Do outro lado da rua E sim no portão da minha residência Chamei atenção pelo fato do rapaz E o rapaz saiu xingando Mano, vamos normalizar coisas Na nossa sociedade Pedir comida Do iFood Ok, é normal O entregador ter gírias Ok, é normal O entregador mijar na rua Não é normal O entregador mijar no portão da sua casa Meu amigo, você fez alguma coisa pro entregador Não é possível Comentário aqui do Jonas Pizza ok Mas o motoqueiro veio no grau com a motoca Os recheios ficaram montuados em meio pizza E outra metade ficou só a massa Tomara que a motoca fure o pneu e comecei Não adianta Não basta apenas reclamar Da sua pizza ruim Tem que rogar uma praga Tem que rogar uma audição Perdi 20 reais Resposta Quem... Quem tá você mané Mano, eu não sou Você tá fazendo errado Burk Você não pode fazer isso, mano Você não pode fazer isso, mano Tá fazendo errado Não pode... Comentário da Juliana O entregador não pode entrar dentro do estabelecimento Aí eu tenho que sair na rua Pelada Não é legal no endereço Já está escrito boate A menina já mora perto da boate Ela até manda Por que essa rolinha vai sair pelada na rua Coloca uma roupa Antes de sair na rua Pelo amor de Deus Amigo, se você subir pra entregar E passar a mão na minha bunda Eu pago 10 reais de cachê Aqui é um sobrado Topa ou prefere que eu desça? Resposta Pode descer Parece que alguém vai ficar sozinho esta noite Não é mesmo, Brasil? Parece que alguém Não vai ter companhia para estar no... Vocês têm dúvida que isso daí é pra zoar É só pra sacanear? O pessoal não tá falando sério Eu acredito Eu acredito Que isso daí não é sério Isso daí é zoeira Não pode ser sério 10 reais Não pode ser sério Não pode ser sério Meu pedido estava previsto para 10h37 E chegou às 10h35 Sendo que eu liguei para o número de celular E convencional fornecido pelo aplicativo E não fui atendido em nenhum Assim que o pedido chegou Não aceitei E pedi que voltei Ouça a mula O seu pedido estava para 10h37 E chegou 10h35 Você mandou voltar Ah, Bianca Vá pra casa do... Precisa melhorar a qualidade do produto Resposta Respeito a sua opinião A nossa opinião é que você não tem paladar Fala, chefe O lanche ainda não chegou Teve algum problema? Olá Pedimos muitas desculpas O lanche está sendo refeito Pois o motoboy foi parado por bandidos em uma entrega Acabou de chegar E já estamos enviando Pedimos mil desculpas pela demora, mano O comentário do Israel O x-assalto Mano, olha só Isso deve ser bem comum, sabia? Cara, olha Vamos fazer um comentário aqui, mano Que dó, mano Que dó Dos entregadores Porque eles tem que entrar em tudo que é espaço, mano Que dó, mano Isso deve ser muito comum, sério Giovana Lixo Fiquei três horas esperando uma pizza e não recebi No fim colocaram o pedido como entregue Não compro nunca mais e não recomendo que comprem Descado total com cliente Atendimento péssimo Que vergonha Resposta Olha, vou te falar uma coisa Não, não sei quem você é Mas tenho provas que você pediu E não recebeu o pedido Então esses comentários são mentirosos e falsos como você Isso é casa de polícia E vamos ver isso em breve Mano, não pode, mano, não pode Pedro Parece que a galera da cozinha encaixou hambúrguer nos glúteos E foi correr a São Silvestre Tudo pingando gordura Pão molhado Uma coisa só Tive um arquivo ponto rara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quanta referência Tiago Hambúrguer é bom Porém veio um sachê com um líquido incolor estranho Quando eu abri na boca eu senti um cheiro e sabor muito forte e picante Resposta Tiago Nós enviamos um saquinho de álcool Mano Brasil Brasil Tiago Nós enviamos um saquinho de álcool em gel por cliente Por conta do coronavírus Esse líquido era o nosso álcool O meio de proteção nossa com você, cliente Mano, não tem contato com o motoboy Lamentamos Porém era pra higiene E não para consumo É, meus amigos Esse daí pelo menos não pegou corona, né? Pelo menos não teve corona, mano Muito bom esse, cara Muito, muito bom Palma pra essa pomba, mano Ed Gilson Pedido gelado E atraso alto Resposta Cá, 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 cá Sério, Ed Gilson Não, só um comentário A pessoa se chama Ed Gilson Ed Gilson Eu não gosto de bullying com o nome Mas o nome é Ed Gilson Sério, Ed Gilson Seu milkshake Chegou gelado Mano, o cara pediu O cara, o cara pediu Ai, rolinha Seu milkshake chegou gelado É pandemia O isolamento Estamos preocupados Amigo Você tá bem? Stephanie A atendente poderia se controlar Quando... Meu marido foi fazer a retirada Do pedido Que estava no meu nome E ficou bastante desconfortável Com a investida da atendente Falando que um homem como ele Não deveria estar casado Pelo amor de Deus Acho que ela confundiu O iFood com o Tinder Aí vem a resposta Olá Stephanie Boa tarde Pedimos mil desculpas Por esse ocorrido É totalmente o oposto Da política da empresa Nessa situação Iremos averiguar isso Para que isso não volte A ocorrer com você Nem com outros clientes Agradecemos seu feedback Gente Pelo amor de Deus Da pessoa Su utiliza a conversa Do iFood Para poder Conseguir parceiro Passando pela... Gente Tá carente Tá carente Tá roxeda Roxeda é isso? Tá roxeda? É isso, não é? Gente Que merda é essa Gente É a Peppa Pig Coloquei observação Para entregar Até as 17 Gostaria de escrever Algum recado? Tem como desenhar um can... Ninguém aqui Sabe desenhar não Nossa Escreve um recadinho Ela ia ficar muito feliz Se desenhasse Escreve uma coisa aí Fofa Ah mano Agora eu entendi Ah ela pediu Para desenhar um canguru E o pessoal da loja Desenhou um canguru E mandou junto com a comida Mano Calma aí Calma aí Tá aparecendo aquele cangu... Ah A mulela com canguru Como é que Você lembra daquele vídeo Do canguru? Canguru Ele tá com canguru No Brasil? Não é não Canguru Você viu? Um canguru Que ele tá levando Acabou de passar o nome Com um canguru Um canguru Olha o canguru Olha o canguru Brasil Mostra o canguru Caramba Não é... Fecha lá Fecha lá Não é um canguru Olha o canguru Brasil Fecha Ai Tá com problema na pata Eu acho que... Então meus amigos Este foi o vídeo Conversa do iFood Se você quiser ver isso Ao vivo Participar Da gravação Me siga também Lá na Twitch Barra Medrado Live Que o pessoal tá aqui Ao vivo comigo Né gente Beijo Fui Tchau Tchau Obrigado.